Olha, na maioria das vezes o veneno está dentro de você. Vou te contar uma história. A filha chegou para o pai e disse Pai, eu não aguento mais a minha vizinha. Quero matá-la, mas tenho medo que descubram. O senhor pode me ajudar, papai? O pai então respondeu Eu posso sim lhe ajudar, mas com um porém. Você vai ter que fazer as pazes com essa vizinha para que ninguém desconfie que foi você quando surgir a notícia da morte dela. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cuidar muito bem dela. Ser gentil, agradecida, paciente, carinhosa, menos egoísta. Retribuir sempre e escutar mais. Está vendo esse pozinho aqui que eu vou te dar? Então todos os dias você vai colocar um pouquinho na comida dela. Assim ela vai morrer aos poucos. Ninguém vai perceber. Daí se passaram 30 dias. A filha voltou e disse ao pai que estava desesperada porque não queria mais que a vizinha morresse. Sabe por quê? Porque ela passou a amar essa vizinha e perguntou E agora o que é que eu faço para cortar o efeito do veneno, meu pai? E o pai disse Não se preocupe. O que eu te dei, minha filha, foi pó de arroz. Ela não vai morrer. Pois o veneno estava em você. Moral da história. Olha, quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. O veneno está em você. Que a gente possa fazer as pazes com o nosso eu. Tratar o nosso eu e tratar o outro do jeito que gostaria de ser tratado. Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de perdoar, de servir. E de não julgar como a gente faz sempre. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias. Pois não sabemos se teremos tempo o suficiente de nos purificarmos com esse antídoto chamado perdão. Perdão a nós mesmos.